Olá, estudantes! Cheguei para mais uma aula de inglês. Mas sobre o que será a nossa aula de inglês hoje, pessoal? É o que nós vamos descobrir agora. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que nós vimos na semana passada, que é o quê? I see colors everywhere and color the world. Eu vejo cores em todo lugar e eu pinto o mundo. Tudo que a gente olha ao nosso redor tem cores, não é verdade? Olha, por exemplo, a blusa de Tia Tayana. Que cor é a minha blusa? Red! Mas minha blusa também tem umas listrinhas. E que cor é as listrinhas da minha blusa? Black, olha. Tem umas listrinhas black, que é preto, não é? E tem também umas listrinhas white, que é branco. Não é verdade? A tiara de Tia Tayana. Que Tia Tayana está usando essa semana que está se antecedendo ao São João. A tiara de Tia Tayana é quem cor? Blue! A minha tiara é blue. E blue é que cor, hein? Azul! Muito bem! Olha, essa bandeirinha aqui que Tia Tayana tem no quadro. Que essa bandeira é quem cor? Red! Vamos repetir? Red! Red é quem cor, hein? Vermelho! Muito bem! Tia Tayana trouxe aqui alguns dos nomes das cores que nós já vimos. E Tia Tayana vai completar junto com vocês, tá bom? Vamos prestar atenção. Vamos ver as letrinhas que estão faltando nos nomes das cores. Vocês prestaram atenção na aula anterior. A gente observou como se escrevem os nomes das cores em inglês. Então, agora, vocês vão acompanhar junto com Tia Tayana e vão dizer as letrinhas que faltam ali, tá bom? Aqui, olha, no nomezinho Pink. Tá faltando o que letrinha aí, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Pink, tá faltando a palavrinha Pink. Escreve P-I-N-K. Então, aqui, ó, falta o I, olha. I, isso. E agora tá faltando quem? O K, olha. Olha. Tia Tayana completou a palavrinha Pink. Aqui, do lado, tá faltando o quê? Que palavrinha é essa? Black, olha. Vamos repetir. Black. Black é que ficou? Preto. Então, aqui, a letrinha tá faltando na palavrinha Black. Black, pessoal, Black se escreve, ó. B-L-A-C-K. Vamos almoçar mais letras que tá faltando na palavrinha Black, pra colocar, olha. Na palavrinha Black falta o B, ó. Eita, na palavrinha Black, falta também o C e o K, olha. Completei a palavrinha Black. Black é que cor, hein? Preto. Preto. Muito bem. Orange. Repita o que tem, Tayana, hein? Orange. Orange é que cor? Laranja. Mas já tá faltando letrinhas aqui na palavrinha Orange, olha. Vamos ver quais são as letras que faltam na palavrinha Orange. Hum, falta o quê? A letrinha O. E depois da letrinha O, vem outra letrinha aqui. Que letrinha é, hein? Quem lembra aqui, Tayana, ensinou pra vocês. Aqui, ó, falta a letrinha N. Orange. Orange é que cor? Laranja. Muito bem. Agora aqui, tá faltando o que letrinha? Nu, não, não, o meu White. Que letrinha, quais são as letrinhas que faltam no meu White? Olha, tá faltando o H. Olha isso, muito bem. E tá faltando o I. White. W, H, I, T, R. White. White é que cor, hein? Branco. Aqui, ó, temos outra corzinha que está faltando as letrinhas do nome dela. Ó, Grey. Vamos aprender com o que é Tayana, hein? Grey. Grey é que cor? Cinza. Gente, viu, não foi, ó? Que letrinha será que me falta na palavrinha Grey, hein, pessoal? Hum, vamos ver aqui. Hum, que letrinha será? A primeira letrinha é o R. Olha, Grey. Falta mais uma letrinha. Que letrinha é essa? Letrinha A, Y, olha. Grey. Cinza. Olha, G, R, A, Y. Aqui, Purple. Falta que letrinha? Purple é roxo, pessoal. Então, ó, na palavrinha Purple, como será que escreve a palavrinha que a gente enviou, hein? Quem lembra? Quem será que lembra? Purple se escreve P-U-R-P-L-E. Está faltando duas letrinhas aqui no nome Purple. Que letrinha será essa que falta, hein? Eita. Olha, está faltando U. E a letrinha é, pessoal, olha, repete com a tia Tayani e com a mamãe aí, ó. Purple. Roxo. Roxo. Agora aqui, a próxima cozinha. Vamos repetir com a tia Tayani. Red. Repita com a tia Tayani. Red. Red é cor vermelho. E quais são as letrinhas que estão faltando no nome Red? Só falta uma letrinha no nome Red. Que letrinha é essa, hein? Quem sabe? Me digam. Eita, que letrinha é? Eu não estou indo escutar, não. Muito bem. Na palavrinha Red, falta apenas a letrinha E. Red. Red. Red é que cor, hein? Vermelho. Isso. Muito bem. Aqui, na palavrinha Green. Green é que cor? Quem lembra? Green é verde. Vamos repetir com a tia Tayani. Green. Verde. E quais são as letrinhas que faltam na palavrinha Green? Quem sabe? Me digam aí. Muito bem. Aqui, está faltando os dois Es. Muito bem. Green. Verde. Isso. Agora aqui, ó. Brown. Repita com a tia Tayani. Brown. Brown é que cor, hein? Marrom. Repita com a tia Tayani. Brown. Marrom. Olha, e quais são as letras que faltam na palavrinha Brown? Quem sabe? Me digam aí, pessoal. Hum, já ouvi. Na palavrinha Brown, falta o R. Olha. E o W. Muito bem. Brown. E Brown é que cor? Marrom. E por último, aqui nós temos também Blue. Blue é que cor? O que nós vimos? Azul. Blue é que cor? Azul. E quais são as letrinhas que faltam na palavrinha Blue, hein, pessoal? Quem lembra? Me digam aí para a tia Tayani me ouvir. Hum, já escutei. Alguém falou aí. Falta o L e falta a letrinha E. Blue. Essas são as cores que a gente aprendeu. Vamos revisar? Pink. Pink é que cor? Rosa. Black. Black é que cor? Preto. Orange. Orange é que cor? Laranja. White. Branco. Grey. Cinza, olha. Purple. Roxo. Red. Vermelho. Não estou ouvindo vocês repetindo. Vamos repetir. Red. Vermelho. Green. Vamos repetir. Green. Tia Tayani não está escutando. Repete. Green. Green é que cor? Verde. Brown. Vamos repetir. Brown. Brown é que cor, pessoal? Marrom. E blue. Vamos repetir com a tia Tayani para a tia Tayani escutar. Olha. Blue. Blue é que cor? Azul. Essa foi a nossa aula de hoje sobre as cores. Bye, bye. E aí, cê, eye. Boa. E aí, cê. Obrigado.